Olá! Nesse vídeo eu vou dar algumas dicas do que fazer em Londres com criança, vou dar um panorama geral da cidade, coisas que tem pra fazer, algumas dicas específicas Muita gente me pede dicas de Londres gerais, né? Por mais que tenha um monte de vídeo com um monte de passeios que a gente já fez Eles não estão organizados de uma maneira que você vai ter uma explicação só num lugar só, tem passeios específicos Então eu resolvi fazer esse vídeo compilando essas dicas de passeios e de atividades com crianças E depois eu pretendo fazer em algum momento um vídeo de atividades gerais em Londres, do que fazer em Londres, que isso também me impedem muito Então eu vou começar com o que fazer com crianças, que é o mais pedido na verdade E vocês vão ver que vão ter algumas atividades ali que são pra adultos também, né? Mas eu tô imaginando mais uma família que vem passear aqui, que não conhece Londres, que tem poucos dias Não vai ser muito foco assim em pessoas que moram aqui ou que tem muito tempo, que já conhecem mais Mas não são dicas detalhadas, são um resumo geral de opções e possibilidades do que você pode fazer e explorar Quando você vem visitar em família com crianças pequenas ou de todas as idades Então deixa eu começar dizendo que quando me pediam pra gravar esse vídeo, eu sempre achei muito difícil Porque Londres é imensa e tem muita, muita, muita coisa pra fazer com crianças E eu sempre pensava assim, nossa, mas o que pode fazer com criança? Tudo, tudo que você vai fazer em Londres, você consegue fazer com criança E aí eu comecei a pensar como é que eu podia trazer esse conteúdo de uma maneira que ele ficasse organizado E que ficasse útil mesmo pra quem tá vindo e não conhece nada e não sabe do que se trata Então é esse cenário que eu tô imaginando E eu acho que vai dar pra vocês entenderem um pouco o que eu tô falando E vai dar pra vocês terem uma orientação melhor quando vocês forem planejar a viagem de vocês e a vinda de vocês pra cá Vale também pra quem mora aqui, lógico, porque tem algumas dicas talvez que eu vou dar Que quem mora aqui talvez nunca se deu conta, nunca aproveitou E pode, pode valer Mas eu tenho em mente que eu fiz esse vídeo pensando em pessoas que não conhecem Londres Ou que não vieram pra Londres com crianças Ou que já vieram, mas que querem dicas do que fazer Então é pensando nisso Também quero que vocês levem em consideração que Londres é muito diferente visitar Londres no verão ou no inverno, por exemplo Tem períodos que acontecem coisas que não acontecem outras Passear num parque no verão é ótimo Passear num parque no inverno não é tão agradável Apesar de não ser ruim, mas não é a melhor programação Então tem que levar tudo isso em consideração quando prepara uma viagem Mas eu vou comentando assim conforme for dando as dicas Então eu quero começar dizendo que Londres é muito receptiva pra crianças de um modo geral E tem muita família passeando sempre, andando pela cidade Andando de metrô, de transporte, visitando os lugares, nos restaurantes Então tem muita criança sempre nos lugares Então é uma cidade muito preparada pra receber crianças Quando a gente vai, por exemplo, num restaurante A maioria dos restaurantes tem cadeirinha de criança Muitas vezes já trazem um lápis de cor ali O menu infantil já tem com lápis de cor pra criança colorir Então muitos desses detalhezinhos fazem diferença no nosso conforto A gente não precisa se preocupar se eu vou num restaurante E ele vai ser adaptável pra criança Isso ajuda Então é uma cidade fácil de viajar com criança Além disso, algumas mães que vêm às vezes com carrinhos me perguntam Tem acessibilidade? Como é que funciona? Já teve gente que nem era carrinho, né? Que precisava de um local acessível E assim, a região central de Londres Ela tem muita coisa Muitas estações de metrô muito antigas Que não tem acessibilidade, tá? Especialmente na região central Mas sempre tem alternativa Então ônibus são todos acessíveis As calçadas também Pra entrar num restaurante também vai ser sempre acessível Agora, o que que acontece É que como essas estações são muito antigas E eles não conseguem fazer esses ajustes Às vezes tu precisa ir pra uma outra estação Fazer um outro caminho Que às vezes demora um pouquinho mais Mas sempre tem alternativa A gente como tem um carrinho leve Muitas vezes a gente vai pras estações mais perto Te leva ali no braço Eu já carreguei muitas vezes escada acima Sempre tem alguém ajudando por perto Pede ajuda pra alguém carregar junto A pessoa carrega Às vezes é mais prático fazer isso Do que fazer um outro trajeto Quando a gente tá com um carrinho ali Que é tranquilinho de levar Mas também tem alternativa E eu acho que essa dica é importante Pra quem tá vindo e não conhece Que tem aplicativos Tipo o City Mapper Que você faz a busca do trajeto E tem várias opções de filtros Mas o próprio Google Maps Que já é super útil É bem parecido os dois Algumas funcionalidades o City Mapper tem Que o Google não tem Ele já tem a possibilidade dos filtros De colocar lá a rota acessível E aí ele já te mostra Em que estação Qual linha você precisa ir Que estação você pega Que ônibus você pega Pra poder chegar até o seu destino Sem precisar passar um perigo ali no meio do caminho Sem precisar garantindo Que você tenha rotas acessíveis As estações com elevador Ou com entrada Com rampa Ou alguma coisa assim Então essa é uma dica Que eu acho que é válida Pra quem anda de carrinho Como se caminha muito Aqui em Londres Eu recomendo Se as crianças Tem até uma certa idade Que vocês pensem Em usar carrinho Porque é muito útil Ter carrinho aqui Eu sei que tem algumas cidades Especialmente no Brasil Que ninguém usa carrinho Se anda de carro Pra cima e pra baixo Mas aqui É muito mais fácil Mais rápido Se locomover Muitas vezes de metrô Do que de carro Então acaba valendo a pena Às vezes E se caminha muito Às vezes uma atração é muito perto da outra Então vai caminhar mais um pouquinho Mais um pouquinho Mais um pouquinho E pras crianças Às vezes elas acabam ficando cansadas Ao longo do dia Então é uma dica aí Pra curtir melhor Dependendo aí A idade que a sua criança tem Dito isso Eu separei Em algumas categorias As atrações Que a gente pode Aproveitar melhor Que uma família aproveitaria melhor Vindo pra Londres Isso vai variar muito De acordo com a idade da criança Com os interesses dela Com a época do ano Como eu falei antes Com o interesse de vocês Mas eu acho que dá pra adaptar Atividades que são feitas Por adultos E que também tem Atrativos pra crianças Com atividade só pra crianças Também depende Com o interesse de vocês Então Primeiro os dois grandes grupos Que eu separei Foram parques e museus Parque Quando eu falo em parques Às vezes as pessoas Que não conhecem Não sabem O quanto tem parque lindo E maravilhoso E bem cuidado E como é gostoso Passear nos parques daqui Tem muito parque lindo E eu tô dizendo muito Nem vou citar um específico Porque a maioria dos parques São muito lindos E muito bem cuidados Então Eu acho que vale Incluir parques Na sua viagem Independente de ser com criança ou não Independente de ser no inverno Ou no verão Nem que seja pra conhecer Se for no verão Acho que inclui um pouquinho mais de parque Porque Verão ou meia estação Porque Os parques são muito gostosos Tem muito o que fazer Tem muita coisa pra ver E aí Se for mais inverno Talvez coloque mais museus Que são atrações mais fechadas Mas Não deixe de ir nos museus Do verão também Que são Tem muitos imperdíveis Então falando Começando por museus Os museus A maioria deles Tem também Atividades pensando em crianças Como eu falei Londres é muito preparada Assim Pensando em atividades Que sempre incluam as crianças Nas atividades E aí Tem museus Que não são focados Em crianças Em atividades pra crianças Mas eles tem lá Às vezes Um cantinho Que tem pensado nelas Que tem coisas relacionadas ao museu Mas que são com crianças Às vezes soft play Que tem alguns escorregos Algumas coisas assim Pras crianças brincarem Pra justamente dar essa oportunidade Dos pais passearem E conhecerem as coisas Mas as crianças se integrarem Com esse passeio E também fazer uma atividade Mais focada em crianças Então por isso que eu falei Que museus Eu acho que são sempre Uma possibilidade E aí vai depender Dos interesses de vocês É claro Que tipo de museu Vocês querem mais Aqui no canal Eu já fiz Eu não sei quantos vídeos De museus Mas eu fiz muitos Porque a gente vai muito a museu E eu acho que eu já fiz Da maioria dos que a gente já foi Tem alguns que a gente não foi ainda Que teremos vídeos Quando formos Eu vou deixar Na descrição do vídeo Todos os vídeos Que eu tenho De passeios em museus Então se vocês quiserem Avaliar ali Quais vocês acham Que tem mais a ver Com a idade da criança Com os interesses dela Vocês conseguem Dar uma filtrada ali Porque provavelmente Não deu tempo de tudo Mas vocês conseguem Ter uma ideia De como é que é cada museu E vou botar os parques também Que a gente já foi Mas daqui a pouquinho Eu falo dos parques Mas aí Falando das partes Essas partes de museu Que são focadas em crianças Muitas vezes elas se chamam De galeria Galeria Ou alguma outra coisa Mas que é uma área Mais kids Elas às vezes Precisam reservar antes Inclusive o próprio museu Muitas vezes Precisa ser reservado Com antecedência Nos sites Então antes de vocês irem Pesquisem no site Como é que faz Precisa reservar com antecedência Às vezes essa galeria Para crianças Precisa reservar com antecedência Às vezes tem uma taxinha extra Por ser a parte infantil Ali às vezes é sei lá Cinco libras Duas libras Cinco libras Às vezes é pouquinha coisa Mas às vezes paga separado Deem uma pesquisada aí Quais museus Que vocês acham Que vão ter mais a ver Com a criança E com o perfil De vocês da criança E com o roteiro até De o que vocês estão fazendo Pela localização Talvez Mas tem três museus Que eu pensei assim Rapidamente Eu e o Schiller Falando um pouquinho Os que a gente acha Que são quase imperdíveis E que contemplam Muitas idades Das crianças Desde criança muito pequena Até crianças maiores Até adultos inclusive E eu acho que Valia mencionar Esses três museus Que eu acho Os mais imperdíveis Não por acaso São alguns dos mais turísticos Que é o museu De história natural Que é que tem toda Tem os animais Tem muitas coisas Pra ver Tem os dinossauros Então acho que Todas as idades aproveitam Eu tô até pensando Em ir agora levar a Júlia Que a Júlia tá com quase um ano E ela não foi ainda Ela tá muito de se empolgar Vendo os bichinhos na rua Então acho que ela ia ficar Muito empolgada Não é bichinho de verdade Lógico Mas só de ver assim Pessoalmente Ela fica empolgada Vendo no livro Então acho que ela vai gostar E a gente já foi muitas vezes com a Alice Cada fase que ela vai crescendo Ela percebe coisas De uma maneira diferente E eu levo Todos os turistas Que vêm aqui nos visitar Eu levo lá Porque eu acho que É muito lindo O prédio do lugar É muito lindo Tem vídeo aqui no canal Vou deixar aí também Pra vocês assistirem Se quiserem Então esse é um O segundo é o Museu de Ciência O Museu de Ciência Também tem várias coisas Muito legais Ele é muito interativo Para as crianças Olharem ali E interagirem E tem uma área só de crianças Que a gente nunca foi Mas que todo mundo me diz Que é incrível A gente nunca foi Porque quando a gente tentou A gente não conseguiu reservar Porque a gente ia de última hora Eu acho que teve duas vezes Que a gente foi E tentou E já tava lotado Por isso que eu falei Para vocês se programarem Com antecedência Quando eu for Eu prometo que eu faço Mais um vlog de lá Pra mostrar pra vocês Mas como eu tive Muitas recomendações De muitas pessoas Eu acredito que É uma indicação acertada Mesmo sem ter ido Nessa galeria específica Nessas atividades específicas O Museu de Ciência É muito legal Pra crianças de todas as idades Pra adultos também A gente já foi algumas vezes Ele é do ladinho Do Museu de História Natural Então se quiser Tentar encaixar ali No mesmo dia Talvez seja meio cansativo Mas enfim Dá pra tentar organizar isso Esses dois museus Que eu citei Eles são grátis, tá? Talvez nessa galeria aí Tenha alguma taxinha Não tenho certeza E a terceira atração Que eu lembrei Tem muitos outros Que são legais Vocês vão ver aí nos vlogs Tem opções de outros Que são super incríveis também Mas o terceiro Que eu lembrei Que é assim Que dá pra deixar a criança lá O dia inteiro Que ela vai brincar O dia inteiro É o Museu de Transporte Que ele é também Convent Garden Uma região super turística Bem central de Londres Às vezes vocês estão por ali Já podem aproveitar Esse é pago E assim Londres tem A maioria dos museus São grátis Quando tem um museu pago Ele não é barato Geralmente é 20 e poucas Libras Eu não lembro quanto é que é No outro vídeo Eu devo ter falado Quanto é que era Vocês podem olhar no site também Mas esse de transporte Tem muita coisa pra fazer A Alice não queria ir embora Já foi duas vezes Mas na última vez A Alice não queria ir embora nunca Porque tem os ônibus Pra entrar dentro Tem trens Tem umas atividades lá Tipo integradas Enfim É muito legal Crianças amam Adultos também gostam Tem bastante coisa legal Mas vocês vão ver Que aquilo lá É uma criançada O tempo inteiro Mas aí Falando de museus Já dei algumas opções Legais aí pra vocês Mas eu sempre digo Que é pra pesquisar De acordo com o interesse Da criança Daquele momento Por exemplo Tem uma atração Lá do Shrek Não sei Não é um big museu Mas enfim É Shrek E tem criança Talvez que adora isso Então vale a pena Talvez ir nessa atração Sabe Tem coisas específicas De Harry Potter Eu não sei Se tem uma visita Do estúdio Eu acho Do Harry Potter Aqui perto Como eu não me interesso Por Harry Potter Ali se não teve essa fase ainda Eu não conheço também Então por isso que eu disse Pesquisem os interesses Específicos de vocês Que tem muita chance De vocês encontrarem Tem pessoas que gostam muito De coisas relacionadas A guerra Ou de história Pesquisem os interesses Dos adultos também E tentem adaptar Com que tem atividades Pra criança também Muitas vezes Pra gente dar um equilíbrio Assim De não fazer só coisa Pra criança Ou não fazer só coisa Pra adulto Que pra criança Acaba sendo chato O segundo grande grupo De dica que eu separei É dos parques Como eu tinha falado antes E aqui também Eu não consigo dar Uma super dica De ah, nossa O tal parque é incrível Porque tem muitos parques Incríveis de verdade Fiquei tentando lembrar Os parques que tem Parquinhos pra criança Porque todos os parques Tem playgrounds dentro Que são parquinhos Pras crianças E esses parquinhos Muitas vezes são incríveis Tem muitos brinquedos Dentro de balanços E coisas pra escalar E tal Geralmente tem pra todas as idades Não são todos Que são pra todas as idades Mas tem muitos Que tem pra crianças Desde bebezinho Aí passa por uma fase Criança de 5, 6 anos Depois passa por uma fase De criança maior Às vezes tem uns playgrounds Que são grandes Que é pra crianças Maiores mesmo De mais de 10 anos Então vale vocês Darem uma olhada O que que tem Que idade as crianças Vocês têm E dar uma olhada O que que tem A dica que eu queria dar aqui Se vocês querem Procurar um playground E aí tem muitos Espalhados por Londres Não só dentro Dos grandes parques Mas por Londres Mesmo tem Às vezes Lugares pequeninhos Que tem playgrounds Vocês podem colocar No próprio Google Coloca lá playground E aí ele marca No mapa Onde tem playground Por perto Então vocês podem Às vezes estar fazendo Uma atividade Que a criança Tá meio cansada Tá de saco cheio Passa no playground Ela brinca ali Um pouquinho Já se diverte Já fica mais feliz E dá uma equilibrada Aí nas atividades Crianças e adultos Então Além dos parques Os playgrounds Mas não deixem de ir Nos parques Seja no inverno Seja no verão Obviamente Como eu falei No verão Se aproveita mais Eu acho que vale Incluir mais atividades Nos parques Tem alguns parques Que tem passeio De pedalinho Passeio de barco Dá pra alugar bicicleta Dependendo aí Da idade de vocês Da idade das crianças Acho que criança Talvez seja um pouquinho Mais difícil Mas são passeios Muito gostosos Tem laguinhos Com patos Não sei Eu adoro passear nos parques Tem épocas que tem Muitas flores Pra ver também Então Acho que vocês podem Sempre colocar Alguma atividade Às vezes é perto De algum roteiro Os playgrounds Que eu lembrei Que eu acho Que foram os mais legais Que a gente foi Mas não são os únicos Porque tem muitos Parquinhos incríveis Por aí Foram o do Hyde Park Tem três Eu acho no Hyde Park O mais legal É o que tem o barco Que eu acho Que ele fala Alguma coisa daí Eu vou botar o nome dele Ali certinho Tá? Só pra vocês não errarem Qual dos playgrounds é E tem O de Granite Que era pertinho Da gente morava A gente ia sempre Ele também tem Um playground bem completão Bem legal São acho que Os favoritos Assim Dos que a gente foi Mais vezes E o de Granite Tem uma parte de água Também Que as crianças Ficam lá Jorrando água Nos caminhozinhos Tem bastante areia E tal Mas eu acho que O Battersea Faz tempo que eu não vou lá Mas eu acho que O Battersea Tem um playground Bem legal também Bem grande Então pesquisem um pouquinho Sobre os parquinhos Que você O parque que vocês estão Às vezes coloca no Google Só pra ver as fotos Do parquinho Vocês já tem Às vezes tá próximo Deixa eu ver se tem playground Nesse parque aqui Dá uma pesquisada ali E aí vocês já veem Que atividades que tem por perto Que tamanho de parquinho tem É uma atividade simples Mas que as crianças Costumam amar E se divertir muito E às vezes é um tempo De você sentar Relaxar um pouco Nem sempre dá pra relaxar No parquinho com criança Mas às vezes a gente consegue Uma sombrinha ali Um fica olhando a criança Às vezes a criança é um pouquinho maior Consegue relaxar um pouco mais Tem dias Se vocês vierem no verão Que tem dias muito Muito, muito quentes No verão Às vezes tem alguns parques Que tem atividades com água Ou locais na cidade Onde vocês tem fontes No Hyde Park Por exemplo, tem o... Que eu também não vou lembrar O nome agora Ai, um vídeo de dicas Maravilhoso Com muito de dicas Que eu não sei o nome das coisas Mas eu acho que esse É o memorial da Diana Se eu não me engano Ou é o playground Também é no Hyde Park Mas são lugares diferentes Eu vou escrever aqui Qual é o das águas, tá? Porque a Ana não lembra Os nomes das coisas nunca A gente já foi lá também E ele tem tipo Uma correnteza, assim Que dá pra fazer um circuito Com as crianças no verão É bem legal Especialmente se o dia estiver Muito quente Porque essa cidade Fica insuportável Quando tá muito quente A maior parte do verão Não é insuportavelmente quente A maioria da parte do verão É gostoso Mas se fizer um dia Perto de 30 graus em Londres Provavelmente vai ser Bem chato fazer qualquer programação Porque dentro do metrô Fica insuportável Deve ficar uns 45 graus No metrô Entrar nos lugares Muitos lugares não tem ar-condicionado Então é tudo muito quente, sabe? E fazer esse tipo de atividade Às vezes dá uma amenizada Naquele dia que parece Que nada encaixa de programação Porque tudo é quente demais Lugar fechado é quente demais Lugar com sol é quente demais Mas enfim É isso que eu queria falar um pouquinho Sobre parques e museus E agora vamos para as próximas dicas E aí além de parques e museus Tem uma outra dica Que eu queria dar Que eu acho Uma das coisas mais imperdíveis Que Londres tem Que são as peças de teatro Ou os musicais Muita gente vai para Nova York Pensando Nossa, vou ir no musical da Broadway Vou aproveitar os shows incríveis Que tem lá E eu acho que não é tanta gente Que se dá conta Que Londres tem um cenário musical E um cenário de teatro Assim, artístico Muito forte também Os musicais daqui São equivalentes aos musicais da Broadway Eu não sei se eles às vezes são a mesma produção Até, não sei Mas os musicais aqui São incríveis E não só os musicais Mas especialmente eles Porque são muito famosos São super produções Então lógico Que se você tem uma criança muito pequena Eu acho que os musicais do West End Que eu estou falando Eles nem permitem crianças menores de 3 anos Se eu não me engano É acima de 4 anos a maioria dos shows Alguns é um pouquinho mais Eu sei porque eu estava tentando levar a Alice já E eu tive que esperar ela fazer 4 anos Para levar ela na Frozen Mas tem alguns outros teatros Que são para crianças menores também Às vezes tem desde bebê Que já dá para levar Mas aí depende Porque não são Muitas vezes são fixos Às vezes são sazonais Especialmente no verão A gente foi assistir, por exemplo O Ursinho Poo agora no verão E a gente levou a Julia bebê Foi super tranquilo Tinha outras crianças Foi lindinho Então tem atividades Tem peças que são Para crianças bem pequenas Mas o que eu queria ressaltar aqui Eram essas peças Do West End mesmo Esses musicais Eu já fui assistir Aladdin Não fui muitos não Na verdade Eu fui assistir Aladdin E fui assistir Frozen E os dois são assim De cair o queixo Frozen assim ó É sensacional Mesmo adultos Essa é uma dica para adultos também Mas eu queria ressaltar Que é É um negócio assim Que sei lá Tu vai encontrar museus Tu vai encontrar parques Em outros lugares talvez Mas esses musicais São É outro patamar Assim Que é difícil Da gente encontrar Em outros lugares Então Acho que vale muito Muito, muito a pena Claro que Eles são todos em inglês Para vocês entenderem Vocês precisam entender O mínimo de inglês Talvez para uma criança Que não fale inglês Mas que ame Frozen Não vai fazer tanta diferença Porque são as músicas Só que são as músicas Cantadas em inglês Se ela conhece as músicas Em português Talvez não seja tão atrativo Mas quem tem o mínimo De inglês É muito incrível É muito legal E quem conhece as histórias Também às vezes Não vai entender inglês E a minha irmã Foi com o inglês super básico Que ela tinha na época Foi assistir Rei Leão E adorou também Sabe Porque tu conhece a história E acho que Rei Leão Aladim Frozen São as mais Assim Populares Que são muito Muito, muito Visadas pelo pessoal Porque elas são Incríveis mesmo Mas tem várias outras Tem Matilda Que eu queria levar A Alice também Tem Wicked Tem vários outros Enfim Essa é uma dica Que eu queria dar Vale para adultos também E sobre essas De crianças menores Ou nem só De crianças menores Mas quem vem No verão Para cá Tem atividades Específicas Para o verão Porque como as crianças Estão de férias Da escola Verão aqui É agosto Especialmente Metade de julho Até final Até início de setembro Mas agosto Tem muitas atividades Extra Porque as crianças Estão de férias Então tem Essas atividades De teatro Tem as Eu acho que nos últimos Dois verões Teve Então deve ser Todo verão isso Tem ingresso grátis De teatro Para criança Então compra dois Ingressos de adulto Ou um ingresso de adulto Vale um ingresso de criança E aí a gente já levou A Alice Para várias peças Dessas no verão passado Especialmente Esse verão A gente só foi em uma Mas no verão passado A gente foi em muitas Isso tem quanto a excedência Tem em cima da hora Não é super caro também Os musicais da Do West End Para lugares bons Eles são Não é super barato Mas para lugares Assim que é mais em cima Mas não é assim Super na frente do palco Tem opções super acessíveis Também a partir de 20, 30 libras Já conseguem Comprar ingressos E aí outras atividades Que também tem Classifiquei aqui Como pontos turísticos Porque tem muitas coisas Que são super turísticas Mas que eu acho Que é interessante Para a criança também Por exemplo Indo ao No No Eye É uma coisa super turística Bem básica né E acho que Muitas das crianças gostam Porque é uma coisa diferente É uma roda gigante Enfim Andar de ônibus Pode parecer uma coisa Super comum Mas aqui os ônibus São de dois andares São vermelhinhos E na cabinezinha Em cima no ônibus De dois andares Eu ainda acho super legal Hoje Eu moro aqui Há seis anos Então Acho que Muitas crianças vão gostar Porque é diferente né As cabines telefônicas Também Que tem várias ainda Espalhadas pela cidade Especialmente na parte Bem turística Ali perto dos Principais pontos turísticos Então Ir ali conhecer Bater foto Aquelas coisas bem Basiquinhas né Outra coisa que eu lembrei É que É uma coisa que é Uma outra visão Um passeio Que é Ali se adora né Pegar barco Que tem Uber Boat aqui Que ele entra dentro Do transporte público também Como se fosse Transporte público Paga pelo cartão lá Como se fosse Transporte um pouquinho mais Do que um transporte de metrô Eu não sei exatamente Quanto é que custa Agora né Porque andou mudando os preços Mas Dá pra fazer por exemplo Um trajeto que sai Na London Eye Pé da London Eye E vai até Ou pode ir até A Tower Bridge Pode ir até Greenwich E faz esse passeio Claro que se for de metrô Vai mais rápido Mas é um passeio diferente É outra vista Tu vê do Rio Assim pra Acho que vale a pena Pra todo mundo Na verdade Mas eu acho que as crianças Também podem aproveitar Porque é uma coisa diferente As crianças geralmente gostam De experiências diferentes né Outra coisa que eu pensei Que pode ser interessante Pra algumas pessoas Pra outras também Talvez não tanto Eu não sou a super fã Desse tipo de Desse tipo de programação E já explico o porquê Mas tem muita gente que gosta Que é ir em loja de brinquedos Já digo porque eu não sou tão fã Tem alguns motivos Que me fazem não ser tão fã O primeiro É que a criança entra lá Ela nunca mais vai querer sair É pelo menos Com a Alice sempre foi assim né A gente entrou um negócio Super atrativo Ela nunca mais quer ir embora Segundo Porque eu não sou super fã De fazer atividades em lojas Porque eu não quero que a Alice Tenha essa coisa de que Ai eu quero comprar Muitas coisas e tal Que é o que pode acabar acontecendo Quando a Alice era menorzinha A gente fazia essas atividades Ela não sabia Que ela tinha a possibilidade De comprar Já contei isso no Instagram uma vez né Ela demorou pra entender O que que era uma loja Que comprar Porque a gente não tinha Esse hábito de ir no lugar Comprar uma coisa E levar uma coisa pra cá Então ela achava Que ela ia no lugar Brincar e ir embora Mesmo assim que era trabalhoso Levar ela embora depois Mas agora ela sabe Que ela pode comprar as coisas E muitas vezes A gente não quer Ficar comprando um monte de coisa Tudo bem Se você tá disposto A comprar alguma coisa Pode ser uma programação legal E acho que dá pra se divertir né Todo mundo Mas tem que levar isso em consideração Assim o quanto A sua criança é ok em fazer um pouco isso E depois querer sair Porque as vezes Senão vai querer passar o dia inteiro Dentro de uma loja E o quanto tá disposto A ela querer comprar alguma coisa E comprar alguma coisa pra ela E tá tudo bem Então só esses pontos assim Eu não sou super fã Dessa programação Mas como essas lojas Que eu vou citar São quase um passeio turístico Porque são lojas bem diferentes Eu acho que pode ser interessante A gente já foi Na maioria delas Com Alice Teve uma que a gente não foi com Alice ainda Mas tem por exemplo A loja da Disney Que se eu entro lá Eu não sei se eu saio Porque hoje em dia Porque Alice gosta de muitos personagens Muitas histórias né Mas enfim É uma opção Tem várias espalhadas pela cidade Tem loja da Lego Ali no centro Perto da Leicester Square Acho que tem mais algumas Pela cidade Eu não lembro Eu já vi alguma Mas ali é a mais famosa né E tem fila pra entrar até Mas é bem legal Porque tem alguns Legos Grandes montados ali né Tem o Big Bang Tem algumas outras coisas Mas é lotadão né Uma muvuca Então isso também Às vezes eu não tô muito afim De um programa muvuca Mas é uma alternativa aí Pra quem gosta Especialmente se tá passeando Tá em vibe de fazer compras Às vezes tá vendo muita coisa Pra adulto Vai lá Fica um tempo na loja Ver coisa pra criança Tem a loja da M&M's também Que é na frente da loja da Lego Que é uma loja diferentona Colorida e tal Também não gosto muito da ideia Por causa da história do doce Ser muito atrativo e tal Mas uma alternativa aí Pra quem gosta E tem uma loja Na Regent Street Que se chama Hamlet's Toys Ela é gigantesca Ela tem 4, 5 andares Não sei quantos andares tem Eu já fui lá Mas eu fui antes da Alice E ela tem muito, muito, muito Brinquedo Muitos andares Então Um passeio Legal Mas enfim A Aliança é um programa Que vocês gostam de fazer Eu queria trazer a dica De alguns pontos assim Porque eu sei que tem muita gente Que gosta desse tipo de programação E achei que valia trazer Porque tem opções legais também E a última categoria De atividades Que eu queria trazer pra vocês São atividades sazonais Como eu falei no início Depende se vocês vêm No verão Se vêm no inverno Se vêm Enfim Tem uma especialmente Que eu queria ressaltar Que é Winter Wonderland Que começa em novembro Não sei Varia o dia Dependendo do ano Início, meio, fim de novembro E vai até a primeira semana de janeiro Geralmente Winter Wonderland É um pedaço Do Hyde Park Que ele é Fechado E separado Pra uma feira de natal Digamos assim Só que ela é Gigantesca Winter Wonderland É gigantesca Ele tem shows Ele tem pista de patinação Ele tem muitas lojinhas Aquelas lojinhas fofas Lindinhas Tipo, eu não tinha experiência de feira de natal Antes de mudar pra cá Mas é tipo o que eu via nos filmes Aquelas lojinhas bonitinhas Com coisinhas de natal Tudo enfeitadinho Tudo lindo E parque de diversões ao mesmo tempo Restaurantes Barraquinhas de comida E parque de diversões Com montanha-russa Salta com roda gigante Com todos esses brinquedos de parque Aqueles de pegar ursinho Essas coisas Tem muita coisa legal A gente ama ir Tem também uma tenda Que parece de shows Que pra mim é equivalente Um pouco ao Oktoberfest de Munique Que tem tendas grandes Com pessoas lá se divertindo Com música ao vivo Tocando o tempo inteiro Então tem muita coisa lá dentro E tem os shows assim Que acontecem Enfim Imperdível Pra quem vem nessa época do ano Dá um clima de natal muito legal É inverno Então tá muito frio Tu pensa que não vai fazer Atividade ao ar livre As pessoas vão Tá sempre lotado Desde a pandemia Antes era só entrar Desde a pandemia Tem que reservar Com antecedência Às vezes não precisa Super antecedência Especialmente se for dia de semana Só reservar Não precisa pagar Se é final de semana Horário de pico Acho que tem uma taxinha Não é muito caro Mas vale muito a pena Pra quem vem nessa época do ano Além disso Eu lembrei de outra coisa Sazonal também Que são as pistas de patinação No gelo Que ficam de Depende aí Tem que pesquisar Quais são as datas Mas ficam de dezembro Até metade de janeiro Depende aí Depende a pista Mas é um período curto Do ano que fica Então quem tem interesse Também tem várias Espalhadas pela cidade Tem uma dentro do Interwunderland Então também é outra Atração que eu acho Que vale pesquisar Dependendo da época Que você vê Além disso Eu ia dar Assim de dica Pra vocês Dessa parte sazonal Eu acho que vale Dar uma pesquisada Tem sites que Dão esse tipo de informação Do que está acontecendo na cidade O Time Out É um que dá Bastante informação Do que está acontecendo Mas pesquisem no Google Se souberem pesquisar em inglês Melhora Eu acho que ajuda Porque tem muita coisa Que é divulgada em inglês Mas pesquisem O que fazer em Londres No mês tal Põe um mês O ano que vocês estão vindo Ou se já está perto O que fazer em Londres agora Porque aí vocês podem pesquisar Com crianças Sei lá Vocês podem pesquisar Peças de teatro Que às vezes são sazonais Tipo essa do Timpul Que eu fui Às vezes tem eventos Específicos Que são atrativos Para crianças Às vezes tem exposições A gente foi numa exposição Ano passado Ano passado? Ano retrasado Já faz tempo Do Alice no País das Maravilhas Que estava tendo No V&A Museum Então vale dar uma pesquisada Porque tem essas sazonalidades E tem atrações Às vezes muito incríveis Que pode dar coincidência De vocês pegarem Quem vem no verão Também lembrei Que é sazonal A visita no Palácio de Banking Isso é quase mais atração Para adulto Mas eu acho que criança Ia gostar daquilo também Porque é lindo É uma coisa que eu já fui Uma das atrações mais legais De Londres É de julho A setembro Por aí Tem que dar uma pesquisada Muda às vezes as datas De acordo com o ano E eu acho que é isso Assim as dicas gerais Que eu queria dar Para programar A viagem de vocês Para cá Eu queria também De novo ressaltar Já falei no início Mas eu queria de novo Ressaltar Em olhar a idade da criança Os interesses dela Do momento E dar uma pesquisada O que que tem Que pode ter Encaixar assim Sabe Com os interesses dela Que sempre que a gente Tiver mais acertado Assim no perfil da criança Eu acho que funciona melhor Todo mundo fica mais feliz Mas se vocês não souberem Por onde começar Eu espero que esse vídeo Tenha ajudado Se quiserem mais inspirações Ou entender melhor Os passeios Olhem aqui na descrição Dos vídeos Assistam os vídeos De Londres Para vocês verem As possibilidades As diferenças Enxergar um pouco Como é que são os lugares Eu acho que ajuda Vocês a decidir E planejar uma coisa Mais acertada Aí para o passeio De vocês Espero que o vídeo Tenha ajudado E se gostaram Comentem aqui Podem fazer perguntas Também Se eu conseguir ler Eu respondo Na medida do possível Se tiverem vídeos Para pedir de lugares Que eu não fiz vídeo ainda Por exemplo Que vocês gostariam de ver Gostariam de entender Me peçam aqui nos comentários Que eu sempre Estou querendo ideias Para eu construir Isso Às vezes eu fico meio sem Onde é que a gente pode ir O que a gente pode fazer O que eu não gravei vlog Ainda E eu adoro Poder explorar Esses lugares diferentes Que a gente não foi ainda Para trazer aqui para vocês Tá bom? Se gostaram do vídeo Se inscrevam no canal E a gente se vê No próximo vídeo Um beijo Tchau 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 Tchau